Ó o Valdeci comprou um Valtra amarelo, passa aqui pra mostrar pra nós aqui Quem comprou aquele Valtra lá? Passa aí pra mostrar pra nós aí Já estou indo, já estou indo Ó igual o meu aqui, qualificado, comprou um Valtra qualificado lá o Valdeci O meu tá simples lá, porra é simples lá Ó o Valdeci lá ó, comprou um Valtra igual o meu Ó comprou um Valtra igual o meu aqui ó Cadê o Valdeci? Aí ó Ê Vizinho Ê comprou um Valtra igual o meu? Comprou um Valtra igual o meu? Aí ó, olha bonito, ó zero bala, pegou zero bala aí ó Ó bonito hein Bonitão aí ó, comprou um conjunto aqui ó igual o meu aí ó Show de bola aí ó, top Não, não, aquele trator lá não puxa não filho Tem que ser esse aqui mesmo, esse aqui puxa, pegou chipado? Deixa eu ver aqui Chipado, pegou ou não? Ainda não Tem 195, esse aqui o meu é chipado Vizinho aqui ó, o meu aqui ó É Ó o meu é chipado aqui ó, 280 Tem, tem pra lavar as mãos aqui, tem café lá dentro, quer tomar um café aqui ó, tem café aqui ó Tem uma garrafinha de café aqui, se quiser tomar um cafezinho aqui com a gente aí Aí ó, quiser tomar um café aí? Tem uma garrafinha de café Fica à vontade aí Caraca que top hein Eu vou continuar na lida do milho aqui que eu tenho que cortar esse milho aqui É em breve eu vou chipar o meu também né É, isso aqui tem força pra caramba, isso aqui puxa até, meu Deus do céu, puxa até tanque de guerra esse aqui rapaz Vou continuar na lida do milho aqui que eu tenho que cortar esse milho aqui E tenho que carregar ainda lá pra fazenda do João lá Fazendo teu vizinho lá O Valdirci comprou um conjunto igual meu Um Valtre e uma carretinha igual a minha É mas essa carretinha aí logo eu não sei se eu vou continuar usando Acho que por enquanto pra quebrar um galho vai Mas depois eu acho que eu vou comprar um caminhão Eu gosto de caminhão né É aqui eu só ter o que eu comprou um caminhão Eu mosquei, era para ter pegado o caminhão do João, que ele estava vendendo, o caminhão dele, lá eu fiquei pensando se comprava, se não comprava, ele vendeu. Fia da mãe, eu me arrependi de não ter comprado o caminhão do João. Cara, que top, gente, que top. Era para ter comprado o caminhão do João. O João comprou uma Scania, está ostentando de Scania aí agora. Eu gostei do Cang, mas ficou pobre aqui, safou cair no caça. Deu uma bugada aqui agora. Então, vou fazer cagada aqui na fazenda dos outros, passar vergonha aqui. É, bezinho. É mesmo. Tudo bom? Vou descarregar o milho que eu estou fazendo aí. Obrigado pela ajuda, eu estou colhendo milho aqui, do teu lado aqui. Do teu lado, eu estou trabalhando com milho aqui. Olha, bonito o caminhão aí. Olha o caminhãozão do João aqui, rapaz. Cara, será que vai aguentar esse teu silo aí, João? Tem milho ao rodo aqui, filho. Hã? Não, ninguém é cá. Não, ninguém é cá. Isso, tomara, né? Todos vocês sabem que na vida real o pessoal, na vida real, na agricultura real, no mundo real, a gente, os agricultores, eles pagam aluguel de silo. Eles, tipo assim, que nem eu estou, tipo assim, eu estou guardando o meu milho no silo do João. Na vida real, a gente paga pra uma cooperativa, pra um vizinho, pra alguém que tem silo, paga pra guardar os grãos, pra poder vender na alta. Cara, que legal, cara. Que legal. A gente fica mais próximo da realidade do que eu jogando nesse formato aqui. João, depois eu te dou uns... Não, não. Depois eu te dou uns trocados, João. Ela ajuda aí. É, na vida real eu não ia ter essa mamata aí de não cobrar nada. Olha o Valdecir passando ali, ó. Ei, o agro não para aqui, rapaz. O agro não para aqui, filho. Cara, eu fui... Cara, eu fui pelo caminho. Eu estou tudo errado aqui, gente. Pra onde que eu vou lá pra lá, ó. Estou tudo perdido aqui, rapaz. Lá pra cima, tá. Show de bola. Peguei a rua errada, sei lá. Estou perdido aqui. Eu estou ferrado aqui, porque eu não vou dar conta de colher tudo esse milho aqui, gente. É muito milho. Você está doido. É muita coisa aqui, gente. Pra mim, sozinho aqui. Você está louco. Que campão grande é mais demorado, né? Tem que... Tem que ir, né? Tem que suar. Os campão grande aí pra trabalhar, ó, bicho. Tem que ter funcionário. Cara, vamos que vamos, então. Que doido, cara. Que top. Olha aí, ó, o ônibus aí, ó. O fundo da loja aí. Top demais. Eu fiz essa porque eu tirei um monte de estrada. Tinha que compensar. É, eu vi que ali era uma floresta, ali, antigamente, ali. Ó, meu milho ali. Ei, eu nem plantei lá atrás, hein. Tem que plantar ainda, né? Eu acho que eu vou deixar ela plantar amanhã no jogo aqui. Hoje no jogo aqui já é duas horas da tarde. Pessoal, eu tô com uma scan aqui emprestada do meu amigo João. Eu nem vou me atrever a passar por frente da PRF, pra... Por em frente da Polícia Federal. Eu vou por trás. Ó, Polícia Rodoviária, 500 metros. Eu não vou me arriscar a passar com essa scan aqui por frente da Polícia Federal. Eu vou passar pelas ruas de trás, ó. Olha só, vai dizer que eu não vou me parar com isso aqui arqueado até... Olha isso, não tem como. Não é minha. E o cara me emprestou e eu perdi ela lá na Polícia Federal. Eu acho que eu vou entrar pelas ruas de trás aqui, gente. É, rapaz. Eita, olha só, gente. A Polícia Federal aí na frente, eu acho que eu vou entrar pela rua de trás e vou passar pela rua de trás. É, eu não vou passar pela Polícia Federal. Entenda. Ó, a Polícia Federal fica ali na frente. Eu vou entrar aqui, porque senão eu vou perder esse scan aqui. Esse scan aqui não é minha, emprestada. Eu vou entrar aqui por trás e vou passar pela rua de trás da Polícia Federal. Vamos lá. Não vai ter jeito. Olha só isso aqui, arqueado aqui, tudo aqui, ó. Tem como. Tem como, velho. Olha aí. Tá louco? Eu vou me prender aqui, rapaz. E aí eu tenho um pino pra resolver lá com o bom lugar. Vou passar pela rua de trás aqui. Aí sim, ó. Só se não tiver ninguém ali no posto de polícia, mas não sei se tem ou não tem, né? Vai saber? É. Mas se os caras se invocar, já é. Tá perco o scan aqui do João. Ai, ai. Cara, essa scan aqui vai me ajudar mais. Não vou precisar ir tantas vezes lá. Pra descarregar. Pra eu passar uma arqueira que pegou ali, né? Deixa eu lá descarregar a minha coletadeira. Eita, nós. Pronto. A scan do João aí, ó. Bonita a scan dele aí, ó. Tá bonito. Arqueadona aí, ó. Tudo arqueado. Imagina se eu passasse com isso aqui na frente da PRF. Olha aí, ó. Ah, eles vão me parar já na hora. Bora trabalhar que eu tô atrasado. Já, já, galera. Eu tô atrasado aqui. Tamo em quatro fazendas aqui ainda, né? Quatro fazendas, né? Tem mais vaga aí, pessoal. Se o pessoal quiser entrar, temos mais vaga. Tamo em quatro fazendas aí, ó. Show de bola. Tem vaga tranquila aí. Tá certo, né? Cresce, né? Nossa. Tá certo, né? Tem vaga pra mais... Opa, botei um funcionário sem querer aqui, rapaz. É, na verdade não seria má ideia. Mas preciso, pra botar um funcionário, precisaria de mais uma coletadeira, gente. Pior que eu só tenho essa aqui. Se eu tivesse mais uma coletadeira... Ai, velho. Eu ia acelerar aqui, gente. Pode desligar. É de novo. Pessoal, é duas e meia no jogo, pessoal. Meu Deus do céu. Eu tô começando a ficar preocupado aqui, gente. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Eu vou vender em outro lugar e apagar ele. É, e se tu quiser mais um dia aí, eu tô... Não, mas eu preciso de uma coletadeira, daí. Uma coletadeira, mas daí tem que ter barra de milho, daí também. Bazucando, bazucando. Ó, o João tá com o caminhãozinho lá. Ah, é legal. Se tu quiser bazar pra mim aqui... Ah, é grande, eu posso, né? É grande. Não, não. Se caso quiser bazar pra mim, beleza. Eu te dou um dinheirinho depois que eu recebi. Não, depois que eu receber, né? Depois que eu receber a venda do milho, eu te dou um dinheirinho. Como que eu vejo aqui? Fiz de caminhão. Tá certo. O Valdeci também, se quiser bazar aqui pra mim, alguma coisa aqui, ou depois eu ajudo com algum dinheiro. Eu tô aqui com um trator, com um carretão. O meu trator aí tem carreta aqui. Hã? Ah, eu tô... Ah, eu tô... Eu tô bazar aqui com o caminhão do João, aqui, ó. Tô bazar com o caminhão dele, porque o meu... O meu não tô dando conta. Aí, Valdeci, tranquilo? O que tá? Eu tô... Eu tô... Eu tô meio com pressa aqui, porque se não vai me pegar a noite aqui, eu vou... Ter que colher tudo esse mar de milho aí, hein? Aí fica ruim, né? Você não tem uma colheitadeira lá pra emprestar? Eu tenho, mano. Mas não tiver usando. Não tiver usando. Mas daí vai ter que alugar a barra de... Vai ter que alugar a barra de corte de milho e vai ter que ir lá na loja pegada. Eu não sei se vale a pena aí, fazer essa correria toda aí. É uma correria do cara. Eu vou alugar a barra lá e vim da casa. Não, não. Eu alugo pra tu ali. Será? Deixa eu ver se tem muita coisa pra colher aqui. É... Oi? Você... Você... Quer ajudar mesmo? Quero. Tá, eu vou alugar uma barra de corte lá. Tu me ajuda, então, hein? Deixa eu alugar uma barra de corte lá. Aí eu vou buscar ela lá. Você tem colheitadeira? Tem. Tá. Deixa eu alugar uma barra de corte aqui pro... Pro... O Valdeci vai me dar uma ajuda aqui pra colher o milho? Alugar lá, eu vou buscar ela lá. Vai fortalecer pra caramba aqui, daí. Show de bola. Arrendar. Valeu, Valdeci. Depois, quando eu receber o dinheiro do milho, eu te dou um dinheiro aí. Eu tenho que... Vou ter que pagar o João. Vou pagar o... Tem que pagar todo mundo aqui, velho. É... Bruno Gamer, meu brother. Tamo junto, Bruno. Agora eu acho que eu já adiantei um bom pedaço aqui do milho. Agora já tá mais suave, já. Já. É, já. Colhi um bom pedaço aqui. É, três horas no jogo, pessoal. Fique esperto. Três horas no jogo e... Mais uma hora de live, mais ou menos. Mais uma hora de servidor aberto. Servidor aberto. Olha. Colei milho lá no campo de jantos. Tem que ficar esperto com isso, pessoal. Mas... É... São três horas da tarde no jogo e tem mais uma hora, mais ou menos, de servidor aberto. Beleza, pessoal? E o Valdeci tá vindo aqui pra me ajudar e alguém tá indo pra lá, ó. O Valdeci tá vindo... Não. Sei lá. Acho que o Valdeci tá indo lá pra loja e o Charles tá vindo e... E tem o girassol lá no 70, lá na fazenda do Charles, lá. Não sei se eu vou conseguir colher aquele girassol lá. Não vai dar tempo de eu colher aquele girassol lá. Ô, Valdeci! Ah, não sei se... Tu quer ir tentar colher aquele girassol lá pra mim, lá na fazenda do Charles, lá? Pra não jogar fora aquele girassol? Daí aquele girassol é meu lá. É meu? Ele me deu. O Charles me deu o girassol da fazenda dele lá. Daí se tu quiser colher pra mim lá... Tu é quem sabe aí. Tu quer que eu vou ajudar ali ou eu quero que eu vou lá. Não, não. Se tu quiser ir lá na fazenda dele... Não, é porque tá perto aí da loja aí. Tá perto da loja aí. Se tu quiser colher o girassol lá na fazenda dele... Daí já ajuda também. Daí eu já vendo o girassol e já te dou um dinheiro. Daí a gente racha o dinheiro aí, beleza? Eu já pego esse girassol que tu vai colher lá e eu vendo ele e a gente divide daí. O dinheiro. Tá bom, hein? Eita, a gente pegou o caminhão do João aqui, rapaz. Na hora. Não sei se vai dar muito dinheiro, mas o dinheiro que der a gente racha ainda aí. O dia do girassol lá. É, o girassol tá em qual campo lá? Tá lá no campo 70, lá. Cara, eu nunca imaginei jogar Farm Simulator desse jeito, pessoal. Não, sinceramente... Não, sem brincadeira, cara. Eu nunca imaginei jogar Farm Simulator desse jeito. Que é cooperativo, assim. Que na verdade é um cooperativo, né? Tô jogando com o caminhão do João, que nem é meu esse caminho aqui. O Valdeci vai me ajudar a colher o milho lá do Charles, o girassol lá do Charles, que ele me deu. E tá aí, cooperativo. Ah, eu colheu o Campo Caco lá. Já dei o contrato pro Valdeci. Ah, o Charles já deu permissão. Oh, Valdeci, o Charles já deu permissão pra tu colher lá. Falou que você pode entrar lá na fazenda, lá. Fica à vontade lá pra colher o girassol lá. Caraca, que doideira, gente. Cara, três... Pessoal, três e meia do jogo, hein? Eita, tá ferrado. Eu tenho que colher as fases aí, cara. Meu Deus do céu, eu tenho que colher esse milho aqui. Opa, opa, olha aí, eu tô com pressa aqui, tô fazendo cagada aqui. Tanta pressa. Ainda que o João me emprestou o caminhão dele, que dá pra aguentar mais capacidade aqui antes de bazucar lá no Cirque. Ah, cara, eu tô rindo porque tá igual a vida real, velho. Cooperativo, Farm Simulator Cooperativo. Pior que novembro não vai dar um dinheiro bom. Ô, ô, Valdeci, ô, Valdeci, ô, Valdeci, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, eu tenho uma proposta melhor pra nós dois, ó. Ó, hoje é um dia ruim pra gente vender girassol. O que que você acha de você pegar esse meu girassol aqui, botar no teu silo, e daí em fevereiro a gente vende ele. Em fevereiro e março daí a gente racha o dinheiro dele. Pode ser. Mas você tem girassol no teu... Pode ser. Você tem girassol lá na tua fazenda? Tem não, tem não. Tá, então vamos fazer o seguinte. Pega esse meu girassol ali que você colheu lá, que você me deu essa ajuda lá. Leva pra tua fazenda, guarda lá na tua fazenda e depois nós racha. Nós vende na alta e racha o dinheiro. Beleza? Não, beleza. Aí, ó, show de bola. Que top, velho. Top demais aí, ó. Show de bola. É porque vender hoje esse girassol... Não vamos ganhar tanto dinheiro. Tá escurecendo aqui, hein? Cara, escureceu rápido, velho. Olha aí, ó. Tá escuro aqui já. Cinco e meia vai ser agora no jogo? Eu tenho que carregar a chave. O João tá onde? O João tá lá na usina de açúcar, lá em cima. O João tá lá? Minha, nossa senhora. Cara, o João foi até lá na usina de açúcar trabalhar. É, mas eu vou vender essa... É, mas eu colhi milho pra caramba, velho. Eu vou ganhar uma grana legal com esse milho aqui, ó. É, mas eu vou vender essa... Meu Deus do céu. Eu vou atorar de ganhar dinheiro com esse milho aqui. Ganhei um milho... Ganhei um... Ganhei não, digo... Vou ganhar um dinheiro legal com esse milho aqui, ó. Eu quero ver quantos litros de milho tem, João. Depois que guardar tudo. É, né? Eu vou deixar meu trator aqui, depois eu venho buscar. Deixar meu trator aqui na fazenda do João, depois eu venho buscar. Da minha coletadeira, né? Deixar aqui meu trator aqui na fazenda do João. Eu vou carregar aqui. Pronto. Tô com zero de empréstimo, mano. Eu vou trabalhar no meu campo. Ah, eu tô na fazenda do João, tô aqui pra casa, filho. Olha só, meu trator tá aqui. Vamos lá pra casa, hein. Aqui é a fazenda do João. Vou embora, ó. Pra casa, filho. Ué? Ué? Tem um 23 aqui. O que aconteceu aqui? Eu tô na fazenda do João? Ué, meu João... O João empobreceu? Ele vendeu a casa e tá morando num trailer? É isso? Ah, não. Não acredito que o João fez isso. Gente, o João empobreceu, galera. O João teve que vender a casa dele e morar num trailer, cara. Não acredito nisso. Misericórdia. Pessoal, olha o que aconteceu aqui com... Olha, olha aqui, ô, Valdecer. Olha o que aconteceu com o nosso vizinho aqui. Ele teve que vender a casa e morar num trailer, cara. Olha só. Olha o que aconteceu com o nosso vizinho João. Tá morando num trailer? Cara, o nosso vizinho João, ele teve que vender a casa dele e morar num trailer, cara. Meu Deus do céu. Cê tá é doido. Olha isso, cara. Tá feia a coisa que você tá fazendo aqui. Eita, nóis. Tá feia o negócio aí. Tá... Tá feia a coisa. Tá complicada a coisa aqui. Nessa fazenda, hein? O cara teve que vender a casa e morar num trailer, cara. Eita, nóis. Cê tá é doido, né? Aí, rapaz, eu montei um galinha já não aqui. Tá difícil a coisa aqui, hein? 7h22 da manhã aqui no jogo. Show de bola. Vamos que vamos. Cara, que top jogar desse jeito, gente. Cara, eu nem quero mais jogar desse jeito. Eu quero jogar assim agora. É isso. Que top, gente. Casemiro, um salve aí pro Casemiro. Bora, Bill. Bora, Bill. Show de bola. Meu brother. Bora, filho do Bill. Que viagem. Cara, furou um pneu do meu trator aqui. O que aconteceu? Vamos embora. Cheguei na cidade aqui. Show de bola. Cara, tá top demais jogar nesse formato aqui, mano. Nossa, tá insano, mano. Insano. Muito top. A loja já abriu, né? A loja já abri cedo. 7h da manhã já abri, né? É isso, é. Tá certo, né? O agro acorda cedo, né? O agro começa... Começa cedo o agro, né? Isso aí. Show de bola. Eu vou... Cara, se der tempo, eu vou lá no 18 colher o milho. Mas eu tenho que trabalhar no meu campo aqui. Eu tô relaxado aqui. Tem que trabalhar no meu campo aqui também. Tu vai pegar o 18, eu já ia pegar ele. Não, mas o 18 é milho? Tu vai trabalhar comigo? Não, não. Quer pegar? Pode pegar, Valercio. Eu vou trabalhar no meu terreno aqui, que eu tô relaxado. Eu tô deixando o meu terreno parado aqui, sem trabalhar. Tá louco? Pode pegar. Pode pegar, Valercio. Mas não tem barra de encosta, né? Quer pegar a minha emprestada? Quer pegar a minha emprestada? Pega, sim. Se eu quiser, eu te empresto aqui. Pode vir aqui na minha fazenda aqui, eu te empresto. Ela tá aí na sede aí? Tá. Se você vai vir pegar, eu vou tirar ela pra você aqui. Você vai vir pegar? Vou. Tá, eu vou deixar ela aqui pra você então. Nossa, sorgo, João. Deixei aqui na frente do galpão aqui. Edu, quando você me cobra para emprestar a máquina? Poder passar calcário. Não, não. Pode pegar emprestado aqui, mano. Pode pegar emprestado aqui só. Pega o teu calcário, né? Só vou tirar o meu calcário e usa o teu, né? Óbvio, né? Pode pegar emprestado aqui, mano. Não vou cobrar nada, não. Deixa eu botar meu negócio pra cá, que o Valercio vai vir pegar a barra de corte emprestado aqui. Deixa eu esvaziar o meu calcário, né? Só pega o teu calcário, né? Beleza. Tô sem dívida no banco e tô com 115 mil na conta. É, e tô com 140 mil litros de litro. Então, eu tô bem. Acho que eu tô bem, né? Tô bem. Dá, mas não tenho... Não tenho sede, hein? Tem que montar a sede. Não, mas não vai ter muito gasto. Vou gastar com uma casa. Aquela casa mod ali, acho que é 40 mil, 70 mil. Acho que é 30, 40 mil, acho que é. É, vou gastar com a casa, vou gastar com o cílio, algum galpãozinho ali. Bota um galpão barato por enquanto, tá bom. Aí depois a gente vai pras galinhas, investir em galinha. Aí sim. Vender ovo. Tô bem? É, tô bem. Tô bem, meu jogo. Tô bem. Tá saudável a minha fazenda. Tá saudável. Tá bom. É, se levar em consideração que eu tô sem dívida, tá bom. É, se precisar fazer dívida, claro, eu vou fazer, beleza. Mas por enquanto tá... Acabou o que é de ar. E daí eu vou receber o dinheiro do milho lá. Merda, meu Deus do céu. 140 mil litros de milho. É, tá doido. Obrigado aí a todos aí, os colegas aí. O João, o Charles e o nosso amigo, que eu sempre tô esquecendo hoje o nome dele, o Maldesílio. E obrigado a todos aí, pessoal. Valeu, pessoal.